A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os atletas que disputaram os Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul. O Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas e subiu ao pódio 84 vezes. A modalidade é pouco conhecida, mas o Brasil garantiu a vitória. O tenente da Força Aérea, Frederico de Brito, voltou da Coreia do Sul com uma medalha de ouro e uma de prata no triátulo aeronáutico. Um esporte um tanto antigo, um esporte tradicional, criado em 1948, para justamente unir as habilidades dos pilotos. Então, é um esporte tradicionalmente militar e praticado por pilotos. Na vela, atletas profissionais. A sargento da Marinha, Renata Dechnop, participou pela segunda vez dos Jogos Mundiais Militares e ficou com medalha de prata esse ano. Nessa edição, mais uma vez eu pude participar, dessa vez eu fui só na categoria Open, consegui trazer uma medalha de prata competindo contra os homens. Então, foi uma grande surpresa para mim, uma grande honra, uma super satisfação para mim poder voltar a competir, voltar a representar a Marinha e o Brasil e trazer medalha. E foi de André Rocha, para atleta da Polícia Militar, uma das medalhas mais comemoradas. A prata no arremesso de peso é inédita para o Brasil. Foi a primeira vez que o país enviou para atletas aos Jogos Mundiais Militares. Eu já venho treinando já faz dois anos e competindo dentro e fora do país, com bons resultados. André, Renata, Frederico e mais 39 atletas medalhistas dos Jogos Mundiais Militares foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira no Palácio do Planalto. A presidenta ressaltou o esforço e a dedicação de cada um e disse que o bom desempenho brasileiro é resultado do trabalho coletivo. Vocês conquistaram de forma justa e reconhecendo os adversários, respeitando os adversários. Então, o proverbial, o flair play, que o esporte desenvolve em cada um de nós. Assim, eu considero que além dessa vitória ser muito expressiva, ela mostra valores, ela evidencia valores que todos nós queremos incorporar. Não só na atividade esportiva, mas que essa atividade esportiva é um exemplo também para a vida em sociedade. Os atletas brasileiros alcançaram o segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares. Foram 84 medalhas, 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. E o trabalho continua. A expectativa é que mais ou menos 100 deles representem o país nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Essa é uma competição muito importante para o país, muito importante para todas as atividades esportivas, principalmente quando nós somos o país sede, o ano que vem, da Olimpíada e da Paralimpíada em 2016, Rio 2016. Por quê? Porque os atletas que estão aqui, certamente nós poderemos vê-los com essas medalhas no peito o ano que vem. É uma preparação para a Olimpíada de 2000 e a Paralimpíada de 2016. O objetivo estabelecido hoje é dobrar, basicamente dobrar a participação que tivemos em Londres em 2012. Nós tivemos lá naquela época 57 atletas na delegação brasileira. Nós pretendemos ter no time Brasil entre 100 e 120 atletas, 123 até foi o número que tivemos nos Jogos Pan-Americanos em Toronto desse ano. Então entre 100 e 120 atletas e buscamos também, em termos de medalha, duplicar a nossa participação. Nós tivemos quatro medalhas nos Jogos de 2012 e nós pretendemos ter entre oito e dez medalhas nos Jogos do Rio o ano que vem, contribuindo para o Brasil ser o top ten, entre os dez primeiros do quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos.